Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Para aproximar cada vez mais de você o TCM, mostrando o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. Claro que você está aí querendo cada vez mais uma administração com qualidade. E nós estamos aqui para abrir as portas do TCM para você, telespectador. E hoje nós vamos mostrar no nosso programa TCM Notícias uma edição especial do 29º Congresso Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, que aconteceu nos dias 22, 23 e 24 em Goiânia, numa organização do TCE do Estado de Goiás, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e também do Tribunal de Contas dos Municípios. Mas antes da gente abordar o 29º Congresso Nacional dos Tribunais, que foi um sucesso aqui em Goiânia, nós vamos falar agora para você que o Tribunal de Contas dos Municípios, na nossa primeira reportagem, está completando 40 anos de existência. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios completou no dia 18 de novembro 40 anos de existência. Criado pela Lei nº 8.338, no governo Irapuan Costa Júnior, o Tribunal exerce a fiscalização e orientação dos 246 municípios goianos. O órgão é composto por sete conselheiros titulares, três conselheiros substitutos e quatro procuradores do Ministério Público de Contas. Para comemorar a data, foi realizado um café da manhã para conselheiros servidores da corte e uma palestra com o jornalista Ulisses Aéce, do Diário da Manhã. Durante o evento, os avanços do tribunal foram destacados. Com 33 anos de tribunal, a gente sabe o que já passou aqui. Hoje nós temos mais uma claridade, através de uns conselheiros que entrou. Então, nesse assunto, a gente tem que mais agradecer. Mas nós já passamos muito sacrifício aqui. E hoje, essa casa está meralhando cada dia mais. E a gente tem uma memória carregada de tantos movimentos, tantas pessoas, tantos atos, tantas cores, tantos sons. E isso traz uma emoção muito grande. Nós só estamos vivos, altivos, por qualificação dos servidores dessa corte de contas, pela seriedade. Nós estamos conseguindo devolver à sociedade, esse investimento que a sociedade faz em cada um. Eu não tenho dúvida. Cada um aqui, ao receber o seu salário, ele ao receber já devolveu muito mais para a sociedade. Isso é muito gratificante. Quando você se sente útil, quando você sente que está prestando um serviço de grande relevância e grande importância. Eu acho que cabe a nós aqui, que estamos aqui, preparar o tribunal para os próximos 40 anos. Eu acho que a função e a missão nossa é justamente essa, nesse momento. Fazer com que o nosso tribunal possa, nos próximos 40 anos, ser, eu tenho certeza que será, bem maior, bem mais efetivo. E correspondendo muito àquilo que a sociedade espera de todos nós. O coral do tribunal fez apresentações. Muito bem, você acompanhou a reportagem dos 40 anos de existência do Tribunal de Contas dos Municípios, neste café da manhã, oferecido para os servidores do TCM, servidores que movimentam o tribunal, juntamente com os conselheiros, os procuradores. Isso é importante, fazer esta homenagem aos servidores do TCM nesses 40 anos. A partir de agora, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos abordar o 29º Congresso Nacional dos Tribunais de Contas, que aconteceu aqui em Goiânia, nos dias 22, 23 e 24, e mostrar reportagens sobre este momento, nessa discussão importante sobre como qualificar os tribunais, como fazer para que os tribunais de contas de todo o Brasil estejam cada vez mais próximos da sociedade. Acompanhe como foi o primeiro dia deste 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. O 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil acontece até sexta-feira no TCE em Goiânia e tem como organizadores o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e TCMGO. A abertura contou com a participação do vice-governador José Eliton, dos presidentes da Atricom, Valdeci Pascoal, do TCE de Goiás, Kennedy Trindade, do TCMGO, Joaquim de Castro, da Abracom, Tiz Montebello, da Audicom, Marcos Benquerer, do IRB, Sebastião Elvésio, entre outras autoridades. Durante três dias, os congressistas estarão debatendo economia, gestão, controle social, processo legislativo, panorama da educação no Brasil, entre outros temas. O escritor Mia Couto, de Moçambique, foi um dos palestrantes. O representante do Tribunal do País, Ivan Estágio, falou da troca de experiências com as cortes brasileiras. É, de facto, melhorar aquilo que é a eficiência do Tribunal Administrativo de Moçambique na realização dos seus trabalhos de fiscalização, no desempenho profissional dos seus auditores e também estreitar esta relação, que já iniciou há alguns anos, continuar a estreitar esta relação com vista a interagir com os colegas dos tribunais de contas brasileiros. No final do Congresso, vai ser tirada a Carta de Goiânia. O papel dos tribunais no Brasil foi destacado pelos participantes. O papel dos tribunais de contas são sintetizados no fortalecimento do Estado democrático de direito. E eventos como o que ocorre no dia de hoje são fundamentais para buscar o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento de métodos de controle, mas o aperfeiçoamento também de boas práticas de gestão. Hoje é um dia muito importante para os tribunais de contas. Estamos aqui no Estado de Goiás, dois tribunais de referência, o TCE e o TCM, que prestam bons serviços ao povo goiano. E aqui estaremos reunidos por três dias para discutir os avanços que os tribunais de contas tiveram nos últimos anos e foram muitos, mas também as oportunidades de melhoria, de aprimoramento. A Tricom, a associação que eu presido, que também organiza esse congresso dos tribunais de contas, tem várias bandeiras de aprimoramento em relação aos tribunais de contas. Iremos aqui discutir o nosso papel ao longo desses três dias. Estamos trazendo para Goiás e para esse debate todas as experiências de 34 tribunais de contas esparramados pelo país. São experiências exitosas, às vezes frustrantes. Então o debate é muito importante e é a forma que nós temos de consolidar. Esse é o momento de enfrentarmos os nossos problemas, os nossos desafios e ao mesmo tempo crescermos enquanto controle de contas. E os tribunais agora estão voltando as suas ações mais na prevenção e na orientação para evitar com que o dano ao erário aconteça. Então nessa nova vertente é que nós estamos procurando com um congresso como esse discutir justamente mecanismos para que os tribunais sejam cada dia mais efetivos, que a sociedade possa cada vez mais sentir a presença do tribunal e principalmente que o recurso público está sendo bem aplicado. Esse primeiro dia de congresso do Tribunal de Contas dos Tribunais de Contas de todo o Brasil, um grande sucesso aqui em Goiânia, a organização, como eu disse, a organização do Tribunal de Contas do Estado e também do Tribunal de Contas dos Municípios, assuntos importantes que aconteceram durante esses três dias de discussão sobre o trabalho, o papel, a importância dos tribunais na fiscalização e orientação também. Nós vamos mostrar agora para você que inclusive o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Joaquim de Castro, foi homenageado durante este evento e vamos mostrar também para você que agora o presidente do TCM, Joaquim de Castro, ocupa cargos importantes em nível nacional. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto e agora eu vou mostrar uma entrevista que nós fizemos com o presidente da Abracom, TIRS Montebello, que é a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios. Acompanhe nesta entrevista especial. Qual a avaliação que o senhor faz desses debates que estão acontecendo aqui? É o momento de se debater os tribunais? É sempre. Sempre é o momento de se debater o tribunal. Os tribunais hoje têm ao seu redor, na condução dessas grandes discussões, as associações de classe, o Instituto Rio Barbosa. Ou seja, a Tricom, a Abracom e a IRB. E acho que eles estão se autoavaliando. Os tribunais estão avançando, estão vendo suas falhas, suas insuficiências, estão corrigindo as suficiências, tem havido um movimento muito grande de treinamento, de capacitação, de qualificação, de habilitação de servidores. Eu não tenho medo de afirmar que os tribunais de contas têm uma das melhores burocracias do Brasil. Os quadros são altamente qualificados, mas a ação do tribunal ainda é pouco conhecida pela sociedade. O que falta mais nesse primeiro momento, por exemplo, de discussão dos tribunais, do papel dos tribunais, é os tribunais poderem mostrar o que eles fazem, chegar até a sociedade. Como, por exemplo, o senhor vai me permitir, conselheiro, o que nós estamos fazendo aqui agora é num programa de televisão criado pelo TCM de contas dos municípios, o TCM aqui de Goiás, para debater o papel dos tribunais. Acho importantíssimo isso. Quanto mais transparência, melhor. Agora, o tribunal tem que ter cuidado, porque ele é um órgão de deliberação, um órgão de decisão. Então, ele não pode expor um jurisdicionado, jurisdicionado isso, a quem se atribui a prática de uma infração, a prática de um desvio, a prática de um alcance, a prática de uma má interpretação da lei e que você não verifique antes se há dolo, se há culpa e se houve o direito de defesa. O tribunal delibera, decide, aplica sanção dura, sanção pecuniária dura. As consequências de uma decisão do tribunal punitiva são consequências sérias. Então, o tribunal tem que ter esse cuidado para não expor o jurisdicionado. Então, é importante que essa transparência, ela seja precedida de cautelas para que não se atinja a honra, a seriedade, a dignidade do jurisdicionado. Então, o tribunal tem que agir com muita prudência, com muita cautela. Não pode expor o jurisdicionado. E acho que acima disso tudo, está exatamente a capacidade que o tribunal tem de orientar, de tratar de forma pedagógica, jurisdicionados, gestores, que não têm uma experiência bastante para desenvolver as suas atividades, especialmente em municípios pequenos. O Rio tem uma conformação administrativa historicamente muito bem construída. E foi o Distrito Federal, foi o Estado da Guanabara, veio o Estado do Rio, é uma cidade-Estado, é uma cidade com 6 milhões e meio de habitantes e tem 1.600 escolas, tem 300 e tantos hospitais. Então, tem uma estrutura administrativa, tem uma controladoria. Então, é diferente. Rio de Janeiro e São Paulo, é uma cidade diferente. Agora, há municípios, por exemplo, em Minas Gerais tem 800 e tantos municípios. São Paulo tem 500 e tantos municípios. Então, você tem um município pequenininho lá, com 6 mil habitantes, e que você não pode tratá-los como você trata um município com 2 milhões, 3 milhões de habitantes. E a gente trazendo aqui, por exemplo, presidente, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, ele trabalha na orientação e na fiscalização de 246 municípios. O senhor, nós até conversamos antes do início da nossa entrevista, da necessidade de se qualificar o gestor público, ajudar na orientação, como o melhor caminho antes da punição. Punir é o último ato que o Tribunal tem que adotar. Agora, a má fé, a dolo, aí é diferente. Aí, o Tribunal não pode ser condescendente. Agora, quando há... Eu tinha um amigo de infância, muito inteligente, talentoso, faleceu. Ele dizia assim, não se pune a burrice. A burrice a gente tenta ajudar a superar com o conhecimento. Então, suprir essa insuficiência da burrice com o conhecimento. Então, agora, a má fé não. O dolo, se tu age deliberadamente para obter a vantagem, isso é outra coisa. Então, esse cuidado é que o Tribunal tem que ter. O Tribunal, acho que existe muito... A sua existência, ela se consolida cada vez mais pela forma de orientar o gestor, e dizer ao gestor o caminho certo, de capacitar, inclusive, o gestor com as escolas de contas. O senhor sente que, lá na ponta, os municípios, especialmente os pequenos municípios, eles têm dificuldade da qualificação dos seus gestores, dos seus controladores, que essa é uma deficiência que os tribunais precisam estar atentos e entrar justamente para qualificar. O Tribunal de Contas dos Municípios aqui tem feito isso, uma série de cursos, inclusive, esse mês de novembro, está se encerrando oito meses de curso dos gestores, dos controladores internos. É o caminho a ser adotado no Brasil inteiro? Sem dúvida, sem dúvida. É uma responsabilidade que os tribunais têm de ter. E, para isso, contribui o Instituto Rui Barbosa, contribui as escolas de contas, todos os tribunais. Então, esse tipo de atuação do tribunal é uma atuação importante para que você possa ter certeza que o gestor está agindo de boa fé. Ele está capacitado, está qualificado, se ele errar deliberadamente, é que ele está agindo de má fé. Então, se o tribunal puder contribuir para qualificar esse gestor, é um grande passo que o tribunal dá. E os tribunais estão se conhecendo melhor, estão se integrando melhor. Eu sou conselheiro há 24 anos, eu conheci um tribunal, hoje vivo outro tribunal. Eu conheci uma sociedade que cobrava alguma coisa do tribunal. Hoje eu tenho uma sociedade que cobra muito mais dos tribunais de contas. Então, são momentos pelos quais a sociedade foi passando, as informações foram tornadas mais publicizadas, publicizadas, a transparência virou uma palavra da moda. Isso tudo é fundamental. Agora, nós temos de ter cuidado com a imagem e a honra das pessoas. Então, o tribunal, quando dá uma notícia a respeito de um gestor, ele tem que ter a certeza de que o gestor cometeu um ato de má fé, um ato doloso, ou então um ato culposo, avaliar, fazer uma dosimetria dessa culpa e ponderar se também o ato que foi praticado, que é uma imperfeição qualquer no contrato, uma insuficiência no contrato, não foi um ato decorrente da própria falta de capacitação do servidor público. É verdade, o senhor tem razão, inclusive essa tem sido uma preocupação nossa no Tribunal de Contas dos Municípios, de levar as informações dos procuradores, dos conselheiros, dos auditores, do trabalho que está sendo feito em prol da sociedade, mas é lógico, tendo todos esses cuidados que o senhor tem levantado. Eu gostaria de deixar, nós estamos encerrando a nossa participação aqui no nosso programa TCM Notícias, de antemão agradecendo o senhor por estar aqui participando, conversando conosco, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o Tribunal de Contas dos Municípios, aqui do Estado de Goiás, como eu disse para o senhor, faz um trabalho em 246 municípios, que o senhor pudesse deixar essa mensagem para o conselheiro-presidente Joaquim de Castro, para todos os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, para os procuradores também, os auditores e todos os servidores do TCM, conselheiro-presidente da Abracu. Primeiro, eu cumprimento pelo evento. O evento está esplêndido, extraordinário, impecável. E isso a gente tem que acreditar aos dois presidentes, o presidente Kennedy e o presidente Joaquim. Segundo, o que eu acho que é a palavra-chave, e que se aplica a todos aqueles que integram os Tribunais de Contas, sejam auditores, técnicos, procuradores, conselheiros-substitutos e conselheiros, é compromisso com o resultado da ação do Tribunal. A gente não pode deixar que esse compromisso seja só do corpo deliberativo. Quem oficia, quem se manifesta num processo, tem que ter o compromisso com o resultado daquele processo. Ou seja, atingir a finalidade que aquele processo se propõe, aquela auditoria se propõe. Chegar a um resultado que seja importante para o destinatário final da nossa ação, que é a sociedade. Muito obrigado, senhor conselheiro. A gente agradece o conselheiro-presidente da Abracu, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, conselheiro Ties Montebello, conselheiro do TCM do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor. Uma boa estada aqui em Goiânia. E a gente agradece por essa participação. Daqui a pouco nós estamos de volta com mais informações no seu programa TCM Notícias. Muito bem, você acompanhou esta entrevista especial com o presidente da Abracu, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Ties Montebello, falando justamente da necessidade de aproximar os tribunais da sociedade, de você que paga imposto e quer cada vez mais qualidade em suas cidades. Nós vamos mostrar agora imagens para você. Eu peço que coloque imagens de uma homenagem que foi feita ao presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Joaquim de Castro, pela Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Ele que assumiu a vice-presidência da Abracom, como eu disse já, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios. E também agora ele é diretor de Relações Internacionais da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Esta homenagem foi feita ao presidente, conselheiro Joaquim de Castro, que também o TCM foi um dos organizadores deste Congresso Brasileiro, que reuniu representantes dos Tribunais de Contas de todo o Brasil com personalidades importantes, numa discussão também essencial, como melhorar os Tribunais de Contas de todo o Brasil. Daqui a pouco nós temos mais informações desse 29º Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, que aconteceu aqui em Goiânia, e é considerado, sem dúvida alguma, um verdadeiro sucesso. Daqui a pouco nós estamos de volta. Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. O plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Olá, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia, a gente trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios, abrindo espaço para debater com você, telespectador, como é o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, que influencia esse trabalho no seu dia a dia. E, é claro, sempre buscando abrir as portas do TCM para você, cidadão, que paga imposto e, é claro, quer ver sempre uma cidade bem administrada. Nós estamos abordando aqui no nosso programa TCM Notícias, em especial, o 29º Congresso dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. No bloco anterior, nós mostramos uma entrevista com o presidente da Abra Contis, Montebello, que faz um trabalho de junção dos Tribunais de Contas dos Municípios para fortalecer os tribunais e melhorar cada vez mais. E agora, nós vamos mostrar como foi o segundo dia deste Congresso brasileiro que aconteceu aqui em Goiânia. O segundo dia do 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, que acontece no TCE em Goiânia, com a organização do Tribunal de Contas do Estado e TCM GO, teve debates sobre controle externo, processo legislativo, economia, gestão e controle social. Entre os participantes, o ministro do TCU, José Múcio Monteiro, e o senador Cássio Cunha Lima. O ministro destacou a importância dos tribunais na fiscalização e orientação das gestões públicas e a necessidade de avançar nos debates sobre qualificação dos tribunais. Eu acho fundamental que cada vez mais se aprimore a qualidade dos seus técnicos, dos seus conselheiros, dos seus ministros. Afinal de contas, nós estamos servindo a sociedade. O senador Cássio Cunha Lima falou da emenda de sua autoria que propõe modificar os tribunais. Preciso fortalecer todo o sistema de acompanhamento de contas do país. É por essa razão que eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição em sintonia com a ATRICOM, que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que muda os critérios para preenchimento das vagas de ministros no Tribunal de Contas da União e de conselheiros nos Estados, que abre espaço para a consolidação de uma legislação, de um código processual de contas para uniformizar os procedimentos de julgamento de contas. Cria-se a oportunidade de unificação da jurisprudência em temas importantes para evitar decisões que são muito dispares entre tribunais de contas estaduais, municipais com o da própria União. Enfim, a proposta visa um avanço ainda maior do sistema de fiscalização e controle do nosso país. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, coordenou o painel Economia, Gestão e Controle Social, que teve como debatedores Maísa de Castro, procuradora do TCE de Goiás, e Caio Marini, professor da Fundação Dom Cabral. Joaquim de Castro prestou homenagens aos participantes. Passa o país, todos sabem, com uma crise econômica sem precedentes. E isso faz com que, nesse momento, além de nós exercermos com o policial também, mas ter também a compreensão de que o gestor público tem as dificuldades que interesse ao próprio exercício e à sua atividade. Mas isso não me retira, lógico, o dever de observar os instrumentos legais que têm à sua disposição. E, por outro lado, também, nesse momento agora, que vai a criatividade de cada um, fazer com que o exercício da sua atividade possa alcançar êxito e resultado. Se o Caio Marini defende, o que eu vou permitir isso, né? Uma gestão pública que tem resultado. Muito bem, você acompanhou este segundo dia do 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. E agora nós vamos colocar para você uma entrevista com Francisco Gominho, que é presidente da ANTC, e também Ismar Viana, diretor jurídico da ANTC. Você vai saber qual é a importância da ANTC e o que significa. Veja nesta entrevista. Nós vamos agora entrevistar o presidente da ANTC, Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil, que está aqui à minha direita, Francisco Gominho, e também o diretor jurídico da ANTC, Ismar Viana, que está aqui do meu lado esquerdo. Nós vamos falar de assuntos importantes, já que você tem acompanhado sempre a gente aqui na TV Assembleia, tratando de assuntos que influenciam no seu dia a dia, cidadão, que paga imposto. E é claro, como eu sempre tenho dito, precisa de ter cada vez mais administrações qualificadas, um serviço melhor prestado pelos tribunais de contas, por todos os órgãos. Porque, como eu relato sempre, você que paga a conta, né? E nós, então, vamos entrevistar o presidente da ANTC e também o diretor jurídico. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa, TCM Notícias, para falar de controle externo e como a associação está olhando na ponta do cidadão. É um prazer. Igualmente, bom dia. Estamos aqui à disposição. Também, como eu já anunciei, diretor jurídico da ANTC, Ismar Viana, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. É um prazer nosso de poder participar de um programa desse, que é o objetivo de aproximar realmente a sociedade dos tribunais de contas. porque, apesar de o controle presumir uma distância do controlado, ao mesmo tempo ele exige uma aproximação do cidadão, que é o mantenedor, justamente, do aparato estatal. Então, louvável essa iniciativa do TCM em Goiás e que, digo assim aos senhores, é um exemplo a ser seguido pelos demais tribunais de contas do Brasil. É isso, diretor, que nós estamos tentando fazer cada vez mais, de forma mais clara, mais abrangente, para mostrar para a sociedade qual é o trabalho dos tribunais. Presidente, porque é difícil fazer o controle externo. É um país grande e muitos municípios, mais de 5.500 municípios, e o Estado todo aí também, os Estados todos aí. Não é fácil. Qual é a maior dificuldade? De fato, é um grande desafio exercer o controle externo no Brasil, porque a instituição em que pese tenha se modernizado tecnologicamente em outros aspectos, mas a legislação que rege a nossa atuação, ela está necessitando de uma atualização. Tanto é que hoje a gente vê no Congresso Nacional várias propostas de emenda constitucional que defendem o aperfeiçoamento. E na própria imprensa, na grande imprensa, se percebe o clamor também nessa direção. Esse é o maior desafio hoje, é modernizar os tribunais de contas para que eles passem a ser instituições mais efetivas por meio de uma emenda constitucional. Agora, no nosso dia a dia, a dificuldade tem sido a aplicação da lei que já existe. As leis que já existem, elas terminam que dificultam um pouco a atuação da gente, na medida em que nós temos prerrogativas limitadas. Portanto, para que o nosso trabalho de fiscalização ressalvado, que o Tribunal de Contas fiscaliza e julga, né? Então, nós que somos da auditoria, nós que somos auditores e que fiscalizamos, nós temos o desafio de fazer trabalhos onde as provas sejam consistentes para que o índice de corrupção no país se reduza, inclusive com parcerias com o Ministério Público, não só o Ministério Público de Contas, mas principalmente o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, as polícias, enfim. Esse tipo de parceria é fundamental para que essa dificuldade na fiscalização seja ultrapassada. Justamente isso que o senhor está falando, que são parcerias, que são convênios que precisam de ser feitos e que estão sendo feitos com essas entidades, porque não é fácil realmente fazer a fiscalização, ir até a ponta, levantar as informações daquilo lá, fazer um processo que ele seja realmente verdadeiro, com provas concretas, para que se possa realmente fiscalizar, mas há também a preocupação da orientação desses gestores para errar menos, né? E também o fortalecimento dos tribunais, né? Que é a PEC que vocês estão acompanhando lá no Congresso Nacional, de dar uma segurança aos tribunais de contas dos municípios também, ao fortalecimento desses tribunais. Como está essa discussão no Congresso Nacional, Isma? Na verdade, há duas PECs, certo? Em relação especificamente a esse ponto, que atende à vedação, à extinção dos tribunais de contas. Uma PEC tramita na Câmara dos Deputados, que é a 302, e a outra que tramita no Senado Federal, que é a PEC nº 2. Mas, independente dessa positivação expressa na Constituição, eu costumo dizer que o controle é íncito ao Estado Democrático e Direito, certo? Não há o que se falar em Estado Direito, em democracia, sem instrumentos de controle. Então, ainda que não tenhamos hoje, no modelo oposto, um disciplinamento expresso nesse sentido, certo? Essa ausência de positivação, na verdade, ela causa uma intranquilidade, uma instabilidade ao sistema. Por quê? Porque a gente depende de uma regularidade de atuação. E essa regularidade de atuação, ela se encontra comprometida, se encontra turbada, por conta dessas intranquilidades, ou seja, melhor dizendo, dessa intranquilidade que se cria em relação a alguns tribunais, ou seja, aos cinco tribunais de contas, ou seja, aos três tribunais de contas dos municípios e aos dois municípios de São Paulo e Rio. Mas, independente disso, a gente tem que ter em mente que essa intranquilidade, ela não afeta tão somente os TCMs, ela afeta o sistema como um todo, certo? Então, assim, é preciso que tenhamos o antídoto, ou seja, a gente tem uma vacina para que acabe com essa intranquilidade. Então, o ponto de partida nosso, ou seja, precisamos compreender que essa não é uma demanda, essa não é uma questão que afeta tão somente os TCMs, afeta o sistema como um todo, afeta a sociedade que ficará, sem dúvida alguma, desguarnecida de uma proteção de um órgão de contas que controla isso aí. Inclusive, nós vimos aí recentemente do Ceará o que aconteceu com o Tribunal de Contas dos Municípios, do Ceará, e essa intranquilidade, como vocês mesmos estão citando e colocando, porque tem que servir a sociedade. Você tem que ter a tranquilidade daquele trabalho que está sendo feito de fiscalização, de orientação, ele precisa de receber menos influência possível. Pelo menos esse é o caminho que está lá da PEC, que possa dar a tranquilidade para que os tribunais trabalhem, trabalhem de forma efetiva para a sociedade. As instituições, elas são instrumentos, elas são meios para se materializar direitos fundamentais. Na verdade, as instituições, elas não têm dono, certo? Ao tempo que ela é coisa de todos, ela é coisa de ninguém, como bem pontuam os juristas. Então, nesse sentido, nós temos que criar, e eu tenho insistido muito nisso, instrumentos de controle para que elas não sejam objetos de manejo de quem quer que seja, certo? Então, em razão disso, é que há, tramitando, certo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, PECs que objetivam justamente isso, aperfeiçoar a estrutura e funcionamento dessas instituições, de modo que elas possam garantir efetivamente a melhor prestação dos seus serviços, ou seja, melhor possam atender aos interesses da coletividade, certo? Então, assim, as instituições hoje, é preciso que fique muito bem claro, elas, ao tempo, elas, assim, acabam sendo vítimas, vítimas por vezes, da própria incompreensão da sociedade, certo? Então, por isso que se tem essa, que se travou essa luta no Congresso Nacional, para que se institua, certo, mecanismos que possam facilitar, possam ainda melhorar ainda mais a atuação dos tribunais de contas. Senhor presidente, como tem sido o trabalho da associação em mostrar para os controladores externos como tem que realmente trabalhar, como tem que mostrar para a população que é fundamental o trabalho dos controladores, o que a associação está fazendo nesse sentido? Perfeito. Veja, a Associação Nacional dos Auditores de Controlo Externo, ela se propõe a fazer um trabalho de amplitude nacional com as outras entidades de representação dos protagonistas do controle externo, das pessoas que executam o controle externo, que são os conselheiros por meio da Tricom, os procuradores de contas por meio da Ampicom, os conselheiros substitutos por meio da Aldicom e até, inclusive, claro, os servidores de uma maneira geral. Nós temos aí a FENASTC também, que é a federação que representa todos os servidores. Sendo que, as entidades que eu mencionei anteriormente são as entidades dos profissionais, dos servidores em maneira ampla que executam de ofício essa tarefa. De modo que, se nós que somos conhecedores da realidade dos tribunais de contas, conseguirmos dialogar e construir uma proposta minimamente convergente, eu acredito que estaremos dando uma grande contribuição para a evolução do sistema de tribunais de contas. em síntese, a proposta da Associação Nacional é trabalhar em harmonia com as outras associações e, claro, com as outras instituições. Nós temos essas que eu já mencionei na entrevista, Ministério Público Federal, Estadual, as polícias, enfim, os órgãos de controle interno também, as Assembleias Legislativas, indiscutivelmente, o Parlamento é onde deságua toda essa articulação e contamos, claro, com a imprensa. É ela que dá voz a tudo que nós tentamos divulgar, né? E amadurecido pelos anos, alguns de nós, décadas, eu tenho 25 anos de trabalho no Tribunal de Contas de Pernambuco, então, a gente tem, eu diria, uma experiência já bastante significativa para ajudar o Parlamento a encontrar melhores caminhos para o controle externo. O Brasil precisa dos controles externos. Presidente, nós gostaríamos de agradecer o senhor, presidente da ANTC, Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil, Francisco Gominho, que participou conosco desse debate aqui importante para mostrar para você, cidadão, qual é o trabalho dos tribunais de contas no Estado e nos municípios também, você tem nos acompanhado sempre aqui na sua TV Assembleia para mostrar o que faz um conselheiro, um procurador, um auditor, um técnico e a gente sabe, é você quem paga a conta, então, todo o trabalho feito pelos tribunais tem que repercutir na qualidade de vida sua, cidadão, que está aí nos municípios. Muito obrigado, senhor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o Tribunal de Contas dos Municípios e para o povo goiano. Bem, eu costumo dizer que a maior tradição que os tribunais de contas possuem é na área municipal, os melhores trabalhos são exatamente no controle municipal e o TCM de Goiás é destaque, é um tribunal tido como de excelência, naturalmente, como todos nós, todos os outros tem muito o que melhorar, mas a mensagem é de esperança, a gente acredita que teremos um amanhã melhor se prosseguirmos nessa caminhada, nesse esforço pela modernização dos tribunais de contas. Muito obrigado, presidente, também encerrando a nossa entrevista ao diretor jurídico da ANTC, Ismar Viana, foi um prazer ter falado com você na expectativa, claro, que nós profissionais estejamos cada vez melhor e a serviço da sociedade. Muito obrigado, foi um prazer. Para mim, é uma extrema satisfação e eu encerro dizendo o seguinte, tem um autor, o Paulo Ferreira da Cunha, ele disse que o diálogo jurídico-político é que vai realmente solucionar algumas questões postas. Eu acho que o que os tribunais vivem hoje no Brasil depende desse diálogo intersetorial, certo? Entre sociedade, entre outras instituições, de modo que a gente consiga mostrar para a sociedade a imprestabilidade dos tribunais de contas para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Está aí a entrevista, importante você saber como é o controle externo que estão pensando os controladores, as pessoas que estão trabalhando, os auditores, na fiscalização e orientação no Brasil todo das administrações públicas. Você acompanhou essa entrevista e agora nós vamos mostrar para você que a Atricom, a Associação dos Tribunais de Contas de todo o Brasil, tem um novo presidente que foi eleito durante o 29º Congresso Brasileiro dos Tribunais. É Fábio Nogueira, conselheiro do TCE da Paraíba e nós gravamos uma entrevista com ele para falar quais são as metas da Associação Brasileira dos Tribunais. Acompanhe. Nós vamos dar continuidade às gestões asitosas que me antecederam, em particular a do conselheiro Valdeci Pascoal, no sentido de fortalecer cada vez mais o sistema de controle externo brasileiro. Não obstante a Atricom ser uma entidade classista que representa todos os membros dos Tribunais de Contas, a nossa atuação ao longo dos últimos anos tem se dado no âmbito institucional. Diálogo permanente com o Parlamento, em particular com o Congresso Nacional, diálogo com instituições de controle, no sentido de desenvolver ferramentas para um controle mais eficiente, mais eficaz e de desenvolver instrumentos de aproximação com a sociedade e, neste sentido, o advento das redes sociais tem um papel importantíssimo nesta estratégia de aproximar os Tribunais de Contas do Brasil, da população, e, sobretudo, de aprimorar cada vez mais o controle externo no sentido de agir preventivamente. um conceito que se diz que é muito mais eficaz fazer biópsia do que autópsia e é um fato. Então, nós precisamos investir nas auditorias com comitantes, ou seja, ao tempo em que, por exemplo, as obras são concretizadas, são realizadas, em que os serviços públicos são prestados para que esses serviços, principalmente aqueles serviços essenciais como educação, saúde, segurança pública, possam atender a expectativa da população brasileira. Há também um outro desafio que é qualificar, que é preparar o gestor público para a enorme e difícil missão de gerir a coisa pública. Os Tribunais de Contas são depositários do maior número de informações no setor público brasileiro. Os Tribunais de Contas disponibilizam as suas escolas de contas aos gestores para que eles se preparem, para que eles possam tirar as suas dúvidas e procuram, nesse sentido, acertar quando administram. Então, são inúmeros os desafios que nós vamos tentar desenvolver ao longo desses dois anos, onde a palavra de ordem é trabalho e unidade. Precisamos nos unir cada vez mais para fortalecer o nosso sistema. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o presidente da Atricom, o novo presidente da Atricom, Fábio Nogueira. Nós estamos encerrando esta edição especial do Tribunal de Contas dos Municípios do nosso programa, abordando, como você viu, o 29º Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Obrigado por ter nos acompanhado. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais assuntos aqui no seu programa TCM Notícias. TV Assembleia Informação com Credibilidade Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas